Olá pessoal, vamos para mais um exercício resolvido, nesse aqui um exercício super, super especial. Então olha só gente, esse exercício diz o seguinte, nós temos aqui dentro do nosso plano cartesiano, a gente tem aqui um quadradinho representado sobre os pontos A, B, C e D. Ele diz que esse quadrado tem um lado raiz de 3 sobre 2, então todas essas medidas aqui tem o comprimento de raiz de 3, não, 3 vezes a raiz de 2, desculpa. Então olha só, o que a gente tem que fazer nesse exercício aqui é escrever a equação geral da reta que passa pelos pontos A e D. Esse exercício gente, é muito especial por quê? Porque ele é o primeiro exercício que a gente está fazendo que junta a geometria plana com a geometria analítica. Geometria plana mais a analítica. Então gente, o que a gente vai fazer aqui agora é um pouquinho de geometria plana. Vamos olhar aqui, esse valorzinho aqui, esse valor de lado, é o valor que vai do ponto A até o ponto D. E todo esse comprimento aqui mede 3 vezes a raiz de 2. O que a gente quer saber aqui é justamente quais são os valores, qual é o ponto, qual é o X e o Y do ponto A e do ponto D. Então repara, nós temos aqui o nosso ponto A e o nosso ponto D. O que a gente já pode garantir logo de cara? Quanto é que vale o valor de Y do ponto A? O valor de Y do ponto A certamente vale 0. Ok? Quanto vale o valor de X do ponto D? O valor de X do ponto D certamente vale 0. E agora a gente tem que descobrir quanto que vale cada um dessas projeções. Coisas que são legais gente. Como a gente tem aqui um triângulo e ele está sendo um dos vértices, ele está bem aqui na origem. A gente sabe que esse ângulo aqui certamente tem 90 graus. Então o que a gente vai fazer aqui, a gente basicamente é encontrar quanto que vale a medida desse triângulo, quanto que valem as laterais desse triângulo. Então olha só, nós temos um triângulo ali que é do tipo seguinte. Ambos os lados aqui, ambos os lados, aqui a gente tem o nosso ângulo de 90 graus, e aqui nós temos a nossa hipotenusa que é 3 vezes a raiz de 2. Como isso aqui é um quadrado, gente, como isso aqui é um quadrado, e a gente sabe que um triângulo tem que somar 180 graus, como um triângulo tem que somar 180 graus, nós podemos garantir com toda certeza que esses ângulos aqui, esses ângulos internos do nosso triângulo, são iguais. Ok? Eles são iguais. E eles são iguais a 45 graus. O que acontece quando a gente tem os ângulos de 45 graus aqui? Nós dizemos que nós temos um triângulo que ele tem os catetos exatamente iguais. Então o valor dos catetos aqui, eles são exatamente iguais. O que isso aqui nos dá é um jeito muito fácil de calcular quanto é que ele vale. Se a gente quiser calcular por Pitágoras, dá, é muito fácil. Hipotenusa ao quadrado, que é 3 vezes a raiz de 2, elevado ao quadrado, igual ao A ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro que é A ao quadrado também. Mas se tu for realmente ninja, 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 tu vai lembrar de uma coisa que é o seguinte. Quando a gente tinha lá o quadradinho, quando a gente tinha o quadradinho, lá na geometria plana, nós tínhamos aqui os lados, né? Lado e lado. Se a gente quisesse calcular o valor da diagonal dele, quanto é que valia? O valor da diagonal valia L vezes a raiz de 2. O que a gente tem aqui, na prática, né? É um pedacinho do quadrado, é metade de um quadradinho. O que a gente pode fazer aqui é simplesmente dizer que esse lado vale com toda certeza, esse ladinho, esse A que a gente estava calculando, com toda certeza vale 3. Por quê? Porque é só tirar o raiz de 2 aqui, né? Olha só, L é o ladinho, L raiz de 2. Então, quanto é que vale o lado aqui? O lado aqui vai valer simplesmente 3. Se tu quiser calcular aqui, vai dar a mesma coisa, né? 3 ao quadrado, que dá 9, raiz corta com raiz, nós vamos ficar com 2. E isso aqui vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, que vai ser 2A ao quadrado. Corto 2 com 2, nós vamos chegar em A ao quadrado igual a 9, portanto, A vale 3. Perfeito? Então, gente, tem várias formas, né? Como vocês estão vendo, geometria plana, geometria analítica, não tem o jeito certo de fazer. Tem o jeito que dá a resposta certa, mas pode fazer de mil e bilhões jeitos, né? Pra fazer cada uma das coisas. Então, olha só, agora que a gente já tem aqui, né? Que a gente já sabe quanto é que vale isso, quanto é que vale o A, a gente pode dizer quanto que vale o ponto aqui, né? Então, olha só, se aqui vale 0, pra cá o A vai valer quanto? Isso aqui vai valer menos 3. Se aqui vale 0, quanto é que vai valer o Y lá no D? Vai valer 3. E, portanto, o nosso A tem X igual a menos 3 e o nosso D tem Y igual a 3. Daqui em diante, o que a gente faz é equacionar essa reta. Ponto A, que é igual a menos 3 e 0. Ponto D, que é igual a 0 e 3. Pra gente equacionar essa reta, então, vai ser muito fácil. Calculando o nosso coeficiente angular, a gente vai chegar em ΔY sobre ΔX, que vai ser igual a Y da frente menos Y de trás. 3 menos o 0. Dividido por quem? Dividido pelo X da frente menos X de trás, que é 0 menos... 0 menos quem? 0 menos o menos 3. E, portanto, nós vamos chegar em 3, dividido por menos o menos 3, vai ficar mais 3. Então, a gente vai chegar em 1. Outra vez, gente, se tu fosse realmente ninja, 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 sabendo que isso daqui é 45 graus, a gente sabe que o nosso coeficiente angular vale 1 de cara. Esse exercício, cara, se tu é realmente ninja, tu faria ele em 5 segundos. De, poxa, a reta tem 45 graus, então o nosso coeficiente angular é 1. A reta cruza aqui no 3, então, portanto, a nossa equação da reta é Y igual a X mais 3. Tão fácil quanto isso, tá? Então, gente, não fiquem com ódio de mim, porque eu não mostrei o segredo depois. Mas vamos lá, só pra bater que deu certinho. Y menos Y0, A que multiplica X menos X0. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ser Y menos Y0. Vamos pegar lá o ponto A, pode ser, né? Vai ficar Y menos Y0 que vale A, igual ao... Desculpa, que vale 0. O A que vale 1, X menos X0 que vale menos o menos 3. E, portanto, nós vamos chegar aqui em quanto? Nós vamos chegar em Y igual a 1 vezes o X menos o menos 3, mais 3. Y igual a X mais 3. Vocês viram, né? Que depois de tanta conta, de tanta enrolação, a gente chegou exatamente na mesma coisa do que eu mostrei pra vocês fazendo do método ninja, né? O método ninja, olha onde é que corta, vê que é 45 graus, vê que o coeficiente angular é igual a 1 e simplesmente faz a resposta de cara. Certo, gente? Então, muito obrigado, espero que vocês estejam desenvolvendo esses métodos ninjas aí pra vocês, porque vocês podem ver, né, que ajuda realmente muito, né? Quando a gente tá com um pouco de pressa na prova e quer acertar a questão aí pra próxima. Certo, gente? Muito obrigado e até logo. Tchau. Tchau.